Ei, morte aí, destruiu Spawners, eu tenho que ter... Uou, tem uma vaca de gelo aqui, velho! Sério? Fala aí, galera! Começando aqui mais um vídeo! E no vídeo de hoje, nosso decimeríssimo episódio da nossa série com morte, galera! No vídeo de hoje, eu tô com o Blackall! Eu consegui trazer esse vagabundo de novo na nossa série! Se apresenta aí! Fala aí, galera! Tudo beleza? O que que eu ia fazer, o Blackall? Galera, é... Antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês a minha Ultimate Sword que eu fiz logo depois de eu ter gravado o episódio 8. É... No vídeo de hoje, eu vou dar uma explicada pra vocês tudo o que vai rolar hoje. Primeiramente, eu vou lá buscar meu dragãozinho, buscar o Banguela. É... Em breve, o Blackall vai conseguir um dragão pra ele, só que a gente tá planejando trazer um dragão branco pra ele. Galera, eu consegui mais duas magias. Eu consegui uma magia da... 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 Tochinha. Você coloca uma tochazinha brilhosa, assim, mó... mó... mó bonitinha. Você vê? Vou colocar ela aqui. Coloca ela aqui. Olha, ó! Ela brilha igual uma luz normal do Minecraft. Quebrei ela. É... E eu também, eu tenho essa magia de cavar aqui, galera. Ó, seguro e... Pô, quebrou o bloco. Só que eu não tô afim de ficar gastando mano à toa, porque eu sou um mago fraco ainda. Ih, ih, ih! Aqui está o... Banguela! A Banguela tá aqui, eu deixei ele penduradinho aqui. Todo bonitinho. Galera, a escola de magia em breve vai começar. Vou tentar trazer outros... Oh, desculpa aí. Eu vou tentar trazer outros participantes aqui na série. Eu já botei várias luzinhas dessas aqui pra deixar bonitinha a nossa escola de magia. É... E, pois é, galera. Agora a gente vai pegar aqui o nosso dragão, dragãozinho. Eu vou soltar ele ali, peraí que eu vou... Blackwell, dá TP pra mim. Rapidão, me dá TP aí. Calma aí, que eu acabei de ficar no mapa, porque eu nem obrigada. Beleza, quando você puder ser me manda TP, eu vou ter que te dar um alto estreito aqui, que você vai precisar. Porque no vídeo de hoje, galera, eu achei uma dungeon no meio da neve, galera. É uma caverna de gelo. E, pelo que eu já tô sabendo, lá vai ter um boss do mod Better Dungeons, que é a... Uma tartaruga, galera, que dá pra fazer um colete ultra forte. É, eu fiz quatro elmo desses aqui de respiração, por causa que meus planos eram trazer mais gente. Mas como só tá eu, o Blackwell... Ah, é, e o Saptus, ele também tá no server, galera. Só que ele não tá na caula, ele tá construindo a casa dele. Lá, tá vendo essa parada aqui do meu Reis Minimap, ó. Ilha dos Manos... Casa dos Manos. Vai ser a nossa vila lá, cara. Me deu TP, Blackwell? Você tá aqui na... Você tá perto do dragão aqui, velho. É, eu tô aqui embaixo. Olha eu aqui, na tua frente. É, eu tô tudo burrada, eu sou isso. Pois é, cara. Vem cá que eu vou dropar aqui no chão. Você coloca isso aqui que é pra gente poder respirar debaixo d'água. Você tá vendo aí no chão? Não, velho. Não dropa nada, agora. Eu tô vendo que eu sou namorada. Vem cá, fica parado. Fica parado, seu lixo! Toma aí o capacete. É de respiração, porque a caverna, ela é toda imundada. Se é que você não entende. Eu acho que não tem respiração aqui, deixa eu ver. É, respiração 3. Não sei bem, então eu não tô conseguindo pegar ele. Mais ou menos eu tenho respiração 3, pode pegar ele. Então, dropa ele de volta. E olha pra mim! Eu tô já no meu dragão ostentante. Eu vou ir lá pra... Estamos de dragão ostentante. E eu não sei onde que eu já acho. Espera aí. Você vai lá e eu te mando até. Meu dragão tá destacando a coisa. Pois é, eu vou lá. Olha, se vocês forem tá vendo aí, tem o nome aí. Ilha da... Ilha da Angel da Tartaruga. A gente vai lá naquele lugar. O mapa vai dar uma bugada, galera. Porque eu tô voando. Quando você vai pro terra, o mapa carrega mais rápido. É no meio da neve aqui. Eu vou ter que deixar meu dragão aqui fora, né? Galera, no último vídeo. Logo depois que eu gravei, galera. Eu perdi meu dragão, velho. Eu quase chorei. Black, eu tô de prova aí. Pois é. Conta pra eles aí, Black. A gente tava numa cal. Velho, eu comecei a chorar, velho. Quando eu vi que o dragão tinha sumido, velho. Eu não lembrava mais aonde eu tinha colocado ele. Eu vou deixar ele aqui fora sentado. Eu acho que ele vai ficar sentado. Deixa eu ver se ele vai ficar. Não, não ficou. Você tá aí com o negócio, né? Pode mandar o TP, cara. Que eu tô tentando sentar meu dragão. Tem que clicar nele com qualquer item na mão pra ele poder sentar. E a porta do quarto bateu aqui, velho. Deixa o dragão aqui fora. Dá TP, cara. Pra gente poder explorar lá. Ok, 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 ok. Deixa eu ver aqui. E blum, blum. Eu vou deixar, cara. Isso aqui. Vou dar um R, cara. Não, vou dar um... Mexer aqui. Eu vou deixar a minha... Eu tô de hostilada pra você? Não, não. Você ainda não veio. Dá um tempinho aí que tá meio legal do servidor. Hoje eu acho que deve ser a NET que não tá colaborando muito hoje. Olha um pouquinho. Eu acho que a minha, velho. A minha tá muito lixo. Pior porque eu... Aquela hora você caiu do server e o sapo que isso continuou. Então faz assim, cara. Eu vou indo e quando você der TP vai ter um lugar feito de pedra. Aí você pula dentro dele, viu? Ah, pô. Eu tô aqui embaixo já. Tem umas águas a mais de peixe, você gosta? Ah, você já tá embaixo. Então não espera aí, não espera aí. Tem uma das águas gigantesas aqui embaixo. Não ataca ela ainda. Cara, que cara de manhada. Não ataca ela ainda que eu trouxe algumas glowstone pra que eu puder iluminar o lugar. Mano, eu não tô enxergando um palmo na minha frente, cara. Eu tô enxergando tudo. Essa água brilha. Qual a curação de vídeo? Onde é que eu aumento o GABA, velho? Eu vou ter que aumentar meu GABA. Você acabou de esclarecer, foi? Foi. Onde é que eu aumento o GABA? O gra... O... Você vai lá em brilho, claro. Deixa o nosso. Não, não. Aí é o brilho, pô. Eu quero aumentar o GABA. Boca. Oi. Onde é que eu aumento o GABA? Aí eu não sei. Não sei. Ela te atacou? Não. Ah, porque está do lado dela. Ela não te atacou? O pior, cara. Eu acho que... Eu acho que ela só ataca quando a gente dá hit. Ah, velho. Eu não tô afim de hitar ela. Ou você tá ouvindo o barulhinho dela? Não. Vou bater nela só com a mão. Ou, cara. Ela é pacífica, velho. Eu dei um hit nela. Não, bate nela não. Ela é pacífica. Vamos deixar ela aí. Agora vem comigo. Pra gente entrar na caverna aqui. Eu pensava que ela ia ser... Não ia ser pacífica, cara. Olha, tem um... Tem um negócio aí que tem um baú. Achei, achei, achei. Achei a saída da caverna. Pô, mas por que eu... A mão, velho, acho. Uou, tem altos bichinhos aqui. Tem altos bichinhos aqui. Aqueles bichinhos... Aqueles bichinhos já plantidos aqui invadidos na sua casa? Não, esse aqui não é já plantida não, velho. Assim, tá igual? Não, não, não. É um verdinho. Ah, é diferente. Ele é tipo um... Um elfozinho. Eu não tô conseguindo abrir baú. Tô... Ou tem altas runas, velho. Altas runas. Pra gente poder mexer com magia depois. Ok, vai no ar. Eu tô... Bugada. Tô sim. Bugada. Vai na fé, cara. Pô, só que o pai é que... Nesse meu capacete tem respiração, né? Só que... Não é infinito. Como assim? Ah, consegui. Ah, velho, é chavula. Tentei meia hora esperando o baú pra abrir. Só tem runas. Pois então, seu louco. Você não vai querer aumentar sua magia, seu magnítio? A gente já tem muitos runas. Agora eu fui com o meu clipe no baú uma cento vezes. Meu inventário não para e já tem que runa. Pô, pô, a caverna. Pô, o ca... O bicho fez um... O bicho fez um baú uma chave. É, pô. Até diminuiu um pouco aqui. Cara, é mó grande, velho, essa... Essa caverna. Pô, velho, vai ali quebrar aquele baú pra mim. O meu inventário tá bugado nele. Aquele baú que tá fazendo, vai quebrar ele pra mim. O problema é que eu não consegui abaixar meu gaba, velho. Então, minha visualização embaixo d'água tá mínima. Pô, pô, mas eu até curti essa tartaruga. O que você acha de a gente, talvez, levar ela lá pra nossa casa depois? Como? Aquela paradinha de capturar, tá ligado? Ah, só que ligado. Velho, eu curti ela. Gostei dela, galera. É bonitinha. Eita, pô. Ah, agora eu tô estravando tudo. Eu tava do lado de uma bolsa, hein, pra você ter isso. Agora você não tá mais, não. Entra dentro da caverna. Vamos explorar tudo. Eu tiro. Pô, velho, pede que você colocou esse negocinho. E agora a caverna tá meio que derretendo o gelo. Eu botei o quê? Eita, eita, puxa. O quê? O quê? Morre, gente, picareta. Ah, tem um, tipo um forte aqui. Caraca. Ah. Cadê tu, velho? Ah, eu tô doendo a caverna. Morre. Ah, tem que quebrar o spawner. Eu tô com a picareta. Oh, ele fica conversando, velho. Pode, pode, pode. Quebrei, quebrei um. Peraí que eu tenho que colocar a tocha aqui perto. Debrou. Debrou? Abra os baú. Olha, tem bife cru, tem bife cru. Ou pega, porque eu preciso alimentar meu dragão, cara. Meu dragão. Caraca, deixa eu pegar isso. Ou, cara, eu sou o cara mais jegue do mundo. Eu vim pra cá com as bags cheia. As minhas bags, elas também estão cheias. Eu tenho minério aqui. Opa, eu vou ter que limpar um pouco a bag. Tem outro forte deles aqui. Tem outro forte. Tá meio que dentro da parede. Ah, eu vou lá doida. Vai, 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 vai. Não, isso não. Isso aqui pode jogar fora. Isso aqui pode. Isso aqui pode. Isso aqui pode. Pronto, joguei altas coisas fora aí. Você percebeu que eles só ficam no shift, esses caras? É, eles são mó retardados aí. E eles andam rápido no shift? Pior, né? Já a gente anda mó lerdeza da galáxia. Será que eu vou apertar no gelo antes? Não sei, cara. Ei, eu matei. Destruí o spawner. Deixa eu ver que tem... Uou! Tem uma vaca de gelo aqui, velho! Sério? Cadê? Cadê? Tem uma vaca de gelo aqui. Me dá na tocha. Não mata ele, não. Mata ele, não. Minha namorada vai matar, velho. Que da hora! Dá até pé. Tá vendo ela? Tô vendo. Caraca, que moço! Bora matar, bora matar, bora matar. Matou. Tem várias. Sério? Vê, eu vi outra ali, eu li outra aí atrás. Nossa, tem várias. Uou, pô. Eu tenho que iluminar esse local, que senão eu não vou enxergar, não. Eu já cheguei lá, dois, dois. Ah, velho, mas tá... Uou, pô. Ela dá uma chifrada que tira um dano do caramba. Matei. O que que ela droga? Olha o spawner ali. Vê se é o dela, vê se é o dela. Não. É um detenção não, porque ele deve ter muito gelo, é esse spawn. Não, olha aqui, tem uma cabeça. Ah, mano. Eu vi um capacete da vaca, não é meu. Por favor, deixa pra mim, velho. Sério? Não, não, vamos... Cadê ele? É um capacete de vaca. Ele é azulzinho. Eu não achei, cara. Eu tava vendo ele aqui quando eu passei. Ele tava por aqui. Oh, eu achei um. Achei, achei o capacete. Oh, tem um também. Ah, esse burro. Ah, velho, vai ser massa, vai ficar na nossa sala de troféus. Ele estava debaixo de um negócio, de uma pedra, debaixo de uma caverninha? Não, ele tava no meio de um pedra, normal. Ah, velho, era um coquilho, eu acho. Eu tô bugada. Olha um bloco de diamante. Cadê? Dois blocos de diamante, cara. Minha net chegou a ser comigo, você é um rota. Eu não vou deixar você jogar hoje. Hoje você não vai jogar aqui prestes. Ah, você pegou meu capacete. Você pegou o que eu ia pegar. Já era. Depois me dá ele. Ah, não, velho. Tô zoando, tô zoando, tô zoando, te deu. Oh, eu achei mais rimas. Oh, cara. Tem dois blocos de diamante aqui. Tem altas dimas. Não, eu já peguei, deve ser os que eu peguei. Não, mas é um suborão. Isso, isso de novo eu saí. É, pô. Deve ser tudo. Isso tá tão lixo hoje. Oh, pra que que eu botei o bloco de diamante, cara? Eu sou um retardado mental. Eu tenho um Alzheimer. Eu tenho um câncer. Igualmente para a minha net. Oi, oi. Vou comer uma maçãzinha dourada aqui. E a net é um bicho. Ah, quebra o bloco. Quebra. Pois é, galera. A gente vai terminar de dar uma explorada aqui. E a gente volta quando a gente terminar de tudo. E a gente volta já terminando o vídeo lá na nossa casa, galera. Beleza? Então, aguarda aí que a gente volta já já. Doido. Que que eu te falo é de ficar reclamando na internet no vídeo, velho. Pô, mas tipo, é da minha net, não é da sua. Não, pô. Não é da minha que era pra você reclamar, velho. Não é de ninguém. Não é de ninguém. Não é da de ninguém, entendeu? Olha, e se eu te falar com a chapa, caramba? Ah, não. Ah, não. Eu tive que ficar por outro lado. Ah, não. Mas é aquela lá, pê. Pô, cara. Ela é bonitinha. Gosto de dar. Ela tem uma cara estranha. Depois você me dá o capacete. Não, ó. Não, é meu. Ah, não, velho. Vamos voltar lá pra casa pra gente terminar o vídeo. Beleza? Tá, pô. Tá, espera aí. Deixa eu ter minhas mãos de congreda. Ô, cara. Tu tem espaço no inventário? Pior que não, né? Eu tenho. Eu tenho. Deixa eu guardar a moça. Eu tenho uma big backpack aqui. Deixa eu ver se ela tá cheia. Não, ela tá quase cheia. Vou voltar pra casa. Mas tem espaço. Eu já tenho umas coisas ali, sim. Pronto, cara. Eu vou voltar pra casa. Onde é que é a saída daqui agora? Você tá onde, cara? Você tá perto dela? Eu tô toda bugada. Eu tô tomando dano de um dobro. Caraca. Deixa, pô. Você pegou uma porta, outro negócio. Foi eu que joguei fora dele. Que bosta. Deixa ela aqui, beleza? Não mata ela, não. Ok. Será que ela tá desespaula? Não, não. Ela é bugadinha. Você viu a perna dela? Eu vou te abaixo. Manda essa cataruga. Eu já tenho saída. Aonde você tá? Eu vou subir lá pra cima do que eu fiz. Beleza. O bom é que eu subi, eu pulo e coloco um bloco na parede. Aí meio que eu puxo. Tá subindo, cara? Bom, pra mim eu tô, né? Tudo bem? Mandei, já tô aqui, ó. Meu dragão tá aqui de boa. Tô aqui, ó. Pô, vamos voltar pra casa. Vai lá, vai lá. Vai lá, mano. Nossa, eu vou ter... Depois desse vídeo eu vou registrar melhor. E meu PC, gente. Eu pensei nem que eu tô sendo bugada. Eu tenho que ir pra casa correndo pra gente terminar. Uma cinco e meia eu vou sair, aí eu volto seis horas. Tá tudo? Pode. A causa que meio que minha mãe vai chegar às seis horas. Aí você vai ver que eu mexo na neta e eu abri. Pois vem, dá TP. Pois manda o TP pra gente terminar a vida. Dá o TP, neta. Ah, é. Aí você fica com a cabecinha na tua, entendeu? Tá. Você fica com a cabeça na sua. Cabeça na minha? A cabecinha da vaca. Você coloca ela. A cá. A cá. Depois eu peço na tela. A vaca, TP... Então tá. A da vaca é sua, mas a de dragão é minha. A de dragão é verde, né? Aham. Você vai se arrepender, sabe por quê? A de dragão dá uma proteção. Ela te dá dez mais cem de proteção. Não, mas depois eu pego uma de dragão pra mim também. Oh, eu tô aqui na casa. Se você tiver me vendo, é que com certeza eu vou estar parado. Cadê tu? Você coloca a cabecinha pra mim. É que negócio lá. Onde a gente começa a vídeo? Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não, você desceu. Tô aqui, senhor. É porque eu não tava te vendo. Ok, vai. Pega a cabeça. Dropa aí. É, então, mas agora eu não tô pegado. Deixa eu ver se é massa. Olha aqui do lado, senhor. Foi bem, foi bem. Fica aqui do lado. Seu lixo. Sobe andando. Não manda eu ter pena. Eu preciso do vulgadão. Eu preciso do vulgadão. Vem, pô. Deixa eu ver. Um, dois, três. Dá mais dois gigantes. Pera aí. Um, dois, três e... Pois é, galera. Esse foi o nosso vídeo. Na nossa aventura. Lá na Dungeon. De gelo, galera. Lá na Dungeon de gelo. Que a gente achou a tartaruguinha. Que eu vou tentar trazer ela pra cá ali. Vou dar uma casa pra ela. E também achamos a vaca lá. A vaca é o Ice Bull. A gente conseguiu a cabecinha. Olha, vocês podem tá vendo o Blackall aí. Ó, ele tá com a cabecinha aqui, ó. Você ficou com o focinho. Olha aqui. Você ficou com o focinho. Olha, olha. Meu dragão também que apareceu no final do vídeo. Ele ali atrás. Bora lá, dragão. Pois é, vamos terminando aí, galera. Deixa aí seu like. Meu dragão caiu. E favorito. E por favor, dragão. Não sume mais. Que eu não quero ficar chorando. E vamos ficando aqui por esse vídeo, galera. Deixa aí seu like. Seu favorito. O Sábados ainda deve estar construindo a casa dele. Então é isso, galera. Falou, valeu. E até a próxima.